Olá pessoal, aqui é a Jaque do canal A Minha Vida na Itália. Aqui na Itália é muito comum viajar de trem, como se você pegasse um ônibus para ir para o trabalho, para ir passear, para fazer visita em outro país. Existem muitas opções daqui da Itália para outro país, você viajar de trem confortavelmente. Mas, mesmo considerado um transporte seguro e muita manutenção nas ferrovias, aconteceu hoje pela manhã um acidente muito grave. Aconteceu em Milão, por volta das 6h57. O trem começou a tremer como se fossem pedras embaixo. das rodas. E logo em seguida, bateu em um poste de luz. E ali, as duas e os vagões saíram para o lado. Era um trem regional, que vinha de Trenorde a Cediano de Piotello. No acidente, morreram 3 mulheres e 47 feridos. Os bombeiros trabalharam quase mais de 3 horas para tirarem todos. feridos e agarrados, né, nas ferragens. O anúncio de liberação de todos foi às 10h15. O acidente, além das mortes e feridos, causou muito problema no tráfico de outras linhas ferroviárias, tá? Ainda não estão muito claras as causas do acidente. Ainda não são claras as causas do acidente, mas a população está revoltada com a segurança dos trens. Pois não é o primeiro acidente e nem será o último. Na verdade, estão pedindo mais investimento, menos economia na segurança, nas ferrovias de trem. Vários políticos se mobilizaram para essa causa. E exigem mais investimento, menos economia sobre a vida das pessoas. Bom, pessoal, aqui termina o nosso vídeo. Não esqueça de apertar o sininho para novos vídeos.